Alô, Campina Grande Avisa que eu voltei Pra lascar o coração de você A gente ainda tem pouco tempo Só você Solta a voz, canta comigo Parque do Povo, eu quero ouvir Mesmo sendo, mesmo sendo simples Viro inesquecível Eu faço conos e já vejo no futuro O cervejo, será que a Maria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo a galera de Campina Grande Só quem tá apaixonado vai cantar E pra sempre Pra sempre eu vou amar Campina Grande Joga a mão pro lado, pro outro Ei, ei, ei Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Canta comigo, eu quero ouvir A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada fora, não tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo, mesmo sendo simples Viro inesquecível Eu faço conos e já vejo no futuro O cervejo, será que a Maria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo São João de Campina Grande Solta a voz, solta a voz e diz Tô preparado pra trocar a vida de fato Com você Eu quero ouvir Eu te amo Você quer dizer Você quer dizer Tô preparada pra mim Mando meu orgulho Com a hora de te brigar E se for preciso Eu tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre E pra sempre vou te amar Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração A gente ainda Tem pouco tempo Muito obrigado pela presença de vocês Eu acho que a nossa comunicação Prepara o coração Só quem tá bebendo Joga o copo em cima Hoje é dia de se divertir Cantar com a Mari O maior ser João do mundo Eu não sou exemplo Pra ninguém Eu quero ouvir Eu quero ouvir Solta a voz Campina Grande Canta alto, canta alto E quando eu vou ser O príncipe cantado Tô com tudo e para as que tu foi fazer Tem alguém solteiro aí Chora a mão em cima As duas mãos em cima E diz que eu quero ouvir Eu acho que a nossa comunicação falhou E o quê? Diz, diz, diz Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, tô muito Eu falava, tô muito Escutando a voz Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Só quem tá apaixonado Vai cantar com a Mari É assim, ó Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari Natanzinho falando Tem alguém preparado pra falar de amor hoje aí? Campina Grande canta com a Mari Com o Natanzinho Eu não sou exemplo Cê esperava, eu quero ouvir Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Diz, diz Enquanto que eu vou ser a tua princesa No conto de fadas que tu foi fazer Então não vem Só quem tá feliz Joga a mão em cima e solta a voz Eu acho que a nossa comunicação falhou E o quê? Balança Empurra, simbora, vamos Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Diz, diz Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava com a Mari Tu escutava com a Mari Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas e diz Eu acho que a nossa comunicação falhou Campina Grande Tira o pé do chão e diz Era gostoso Mas você se emocionou Balança 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 Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava com a Mari Tu escutava com a Mari Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou 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 O quê? É a Mari Quem gostou Dá um gritão Capina Grande Seu puto Só vou votar Porque teu nome é absurdo Só quem tá solteiro Joga a mão em cima As duas mãos em cima E diz aí Vai Mari Fernandes Prepara Agita Agita Ei Amor Por que tu não Atende o celular Tem dó Tudo Para E por você Eu tô lacana As perdoidada É bloco Nas bandida Nas crentinhas Descarada E por você Só quem tá solteiro Quem vai curtir O último dia de São João Joga a mão e diz Ser puto Tira Oh, tira Oh, tira Tira o pé do chão Vai Cê é puto Me boicotou, né Não O barão vai te pegar O barão vai te pegar Arruma a tua cama Eita porra Vai caralho O foco vai te pegar Empurra Empurra Arruma a tua cama Hoje vai bagunçar Balança 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 Vai com a Pina Grande A galera desse lado Não grita Não grita Vai Isso é Mário Fernandes Só quem tá solteiro aqui Joga a mãozinha Aproveita Joga a mãozinha Em cima e diz Amor Por que tu não Atende o celular Vindó Vindó O tubarão Mozão Mozão Vamos voltar E por você Eu tô lavando as perdoidadas É bloco nas bandida Nas crentinhas Descarada Por você Eu tô lavando Prepara Só quem tá solteiro Eu quero ouvir bem alta E o que? Seu puto Vai Tira 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 o pé do chão Diz Diz Seu puto Seu puto O tubarão vai te pegar O tubarão vai te pegar O tubarão vai te pegar Arruma tua cama Tira a torrada O falcão vai te pegar O falcão vai te pegar Arruma tua cama Hoje nós vamos bagunçar Capim na grande Capim na grande Prepara Prepara Vai O falcão vai te pegar A Mari vai te pegar Chama na pressão Chama na pressão Balança Hoje é dia de beber Com a Mari Fernandes Do São João de Capim na grande Ai, ai, amor Só quem tá bebendo Joga o copo em cima e grita Ei, ei, prepara, prepara E tá falando Pra de mim Que não Ai, mas eu tá Muto Com as amigas Tem alguém que tá tomando Uma hoje aí Mas eu tenho Só aqui Todas Nossas conversas Os áudios que te entrega Os áudios que Joga as duas mãos em cima Só quem tá solteiro Eu quero ouvir Ai, 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 amor Ai, amor Você gostou Seu safado Seu bandido Bota aí o teu gemido O que eu passo Coneco Te chamar de gostoso De safado Seu bandido Bota aí o teu gemido Bruno Cunha Meu prefeito Balança Empurra Empurra Bota 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 Chama Chama Te chamar de gostoso De safado Seu bandido Bota aí o teu gemido O que eu passo contigo Te chamar de gostoso De safado Seu bandido É o Sérgio Ló de Capim na Grande A galera que tá assistindo em casa O coração da Mari pra vocês Ele tá falando De mim Que não Mas eu tá no grupo No grupo As amigas Só faz Me difamar Mas eu tenho Mas eu tenho Salve aqui Todas Nossas conversas Atenção a galera desse lado Joga a mãozinha aí em cima Só quem tá feliz Eu quero ouvir bem alto Diz o que Vou tirar Vou tirar Vou tirar o pé do chão Avisa que eu cheguei Ei Amor Você gostou Seu sapato Seu bandido Bota aí o teu gemido Do que eu passo contigo Te chamar de gostoso Empurra Empurra Bota aí o teu gemido Arte Produções Isso é mais verdade Ei Oi Oi Vou botar aí o teu gemido Do que eu passo contigo Te chamando de gostoso Que sapato Seu bandido Bota aí o teu gemido Do que eu passo contigo Te chamando de gostoso Reverte o seu bandido Campina Grande Que saudade que eu tava de vocês, cara Só quem tava esperando o meu show Por gentileza Dá um gritão aí pra eu ver Caramba Que festa maravilhosa Eu queria dizer pra vocês Que desde ontem Que eu não durmo direito Tão ansiosa Pra subir nesse palco Eu queria ver Essa galera maravilhosa De Campina Grande De novo Ano passado Eu tive Uma experiência aqui Inesquecível Inacreditável E eu vou falar pra vocês Uma coisa que eu falei Pra galera da minha equipe Uma das melhores experiências Que eu tive Uma das maiores emoções Que eu tive em cima do palco Foi no palco De Campina Grande Então eu tô muito feliz De hoje voltar aqui novamente E cantar pra vocês Quem vai beber comigo Joga o copo em cima Joga o copo em cima Pra gente começar o show Daquele jeito A gente vai fazer Aquela brincadeira Vai todo mundo Jogar o copo em cima Só quem vai beber comigo hoje Hoje é o meu último show Do São João Passei o São João inteiro Se controlando Hoje eu vou beber aqui Em Campina Grande Pra comemorar o final Do meu São João Eu vou contar De um até três Quem vai beber comigo Quando eu chegar no três Vai virar uma dose Na boca daquelas bem grande Um Dois Três Vira Campina Grande Pra fechar Com chave de ouro O São João de Campina Grande Eu queria cantar essa música Essa música que é o hino Da galera que é fã Na Mari Fernandes Só quem é fã de verdade Do meu trabalho Vai cantar bem alto Comigo Campina Grande O nome da música é Intuição A minha intuição A minha intuição Que é 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 a minha intuição Que eu sou Que eu sou o que? A galera de Campina Grande É a galera mais foda do planeta Joga a mão pro lado, pro outro Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Chama no quiseiro Alô Campina Grande Bruno Cunha Lima Meu prefeito Bebe mulher A minha intuição Se você beber Eu bebo contigo Pega o meu lindo Diante de Paris Que eu vou tomar uma dose O beijo esfriou Você bebe daí Eu bebo daqui Pega o meu lindo Ali que eu vou tomar uma dose Com ela É isso aí Só na minha vida E boa sorte Joga a mãozinha Pro lado, pro outro Canta comigo Vai, me troca Bebe a outra boca Só pra ver Que eu sou mais foda Deite em outra cama Isso é o São João De Campina Grande Viu Vai, me troca Bebe a outra boca Só pra ver Que eu sou mais foda Vai, me troca Deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Eu sou o quê? Tente respeitar O São João Mais foda do planeta A mulher mais foda Do planeta Quem gostou Não grita Essa daqui Vai pra você Que acabou de superar O seu ex E quer mandar Aquela indireta Pra ele Meu amor Se você não aguenta Me vê tocando terror Tomando cachaça Com a galera De Campina Grande Então é melhor Você parar de me seguir Do que tá reagindo Meus stories Cobrando explicação Que eu não te devo Não era sua conta Onde eu mando O que eu faço Eu quem Eu beijo Eu não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar Na unha Embora o teu se me Ai, toma Nua Ele não tem direito Quero ouvir Campina Grande Quero ouvir Eu quero ouvir Para de me assistir Segura, vá aqui Se não aguenta Me vê tocando terror Mari Fernandes Está cantando Eu quero ouvir Para de me seguir Deixa de me seguir Um beijo Um beijo pra toda a galera Do meu fã clube Que tá assistindo aí Diz aí Porque carreira Juntos meus stories Olha o filho do ping-pong Ganhei o filho do ping-pong Não era sua conta Onde eu mando O que eu faço Eu quem Eu beijo Olha, eu não vou te bloquear Nem te silenciar Eu vou te matar Na unha Engola o teu seme Ai, toma Nua Ele não tem direito Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha E diz o quê? Se não aguenta Me vê tocando terror Tira, ô tira Ô tira o pé do chão E diz Para de me assistir Eita porra Manda boa, viu? Se não aguenta Me vê tocando terror Campina Grande Salta a voz Eu quero ouvir Para de me assistir E deixa de me seguir Se não aguenta Me vê tocando terror Beijo, princesa Para de me assistir Para de me assistir Se não aguenta Me vê tocando terror Campina Grande Salta a voz E diz aí Para de me assistir E deixa de me seguir Se você não aguenta Ver eu te superando Pra sua saúde mental É melhor você parar De ver as minhas histórias Porque hoje eu vou mostrar Que eu te superei Porque quando você me viu Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Queria mandar um abraço especial Pra galera do sua música Um beijo bem grande Todo mundo que tá assistindo aí Na transmissão ao vivo do YouTube Isso é Mari Fernandes Eu quero ouvir vocês cantando comigo E com o Zé Rodolfo Temo, espalhou pra todo mundo Encheu Encheu a boca pra dizer Que me perdeu, que me esqueceu E o seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mandar Nas contra o quente Jorando pra atacar Que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu me derrubo E eu só volto por cima E no ar com a morte Joga o copo em cima Joga o copo em cima E diz o quê? Porque quando você me viu Hoje é dia de tomar Uma com a marca Fica grande Só a noite acabou Passar vergonha ao meio Diz, diz, diz Foi porque quando você me viu E pra minha sorte E pra minha sorte Cão que late Não morde Cão que late Cão que late Não morde Oh, isso é Marifé Cão que late Não morde Cão que late Cão que late Não morde Isso é Marifé Galera de Campina Grande Só quem tá gostando do início do show Dá um gritão aí Dá um gritão aí Tá só começando Se preparem porque eu tô só aquecendo Hoje eu vim pra encerrar O São João de Campina Grande Com chave de ouro Daquele jeito E vocês sabem Que eu sou sem fim, né Eu posso ficar aqui Até a hora que eu quiser Sem hora pra acabar Eu queria fazer um pedido Pra vocês especial Essa música eu gravei Com meus parceiros Izai e Rodolfo E já faz um tempo Que eu venho passando Em algumas cidades Em algumas cidades Eu venho feito Tenho feito um vídeo Muito especial com essa música E eu queria fazer hoje aqui Eu queria pedir pra galera De Campina Grande Ligar a lanterna do celular Todo mundo aí Por gentileza Liga a lanterna do celular Galera do fundão A galera da frente Vai ligando Eu vou ensinar pra vocês agora Preste atenção em mim Aqui no palco Como é o momento da música Eu vou puxar com o celular Ligado assim, ó Porque quando você me viu Aí na hora do seu brilho sumiu Todo mundo baixa o celular Esconde o celular Aí na hora Só a noite acabou Levanta de novo, beleza? Apaga tudo pra mim, Tiago Apaga o palco Galera, liga a lanterna do celular A galera desse lado A galera do outro lado Galera do fundão Todo mundo, por favor Galera da frente Vamos fazer o vídeo Marcelinho Dá uma nota pra mim, Marcelinho Eu quero ver a galera de Campina Grande Cantando comigo assim, ó Oh, porque quando você me viu Só a noite acabou Passar vergonha vivo É pouco pra falar dor De novo, só vocês eu quero ouvir Oh, porque quando E o que? E pra minha sorte Calquilate não morde Campina Grande Calquilate não morde Muito obrigado Você não vale a gasolina do meu carro Prepara, prepara, prepara Quero ver vocês cantando Vai Campina Grande Célula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o leite Meu coração no vermelho Vai sofrer em todo Mas como é que não é Se seu beijo é mais gostoso Se na cama cê não faz amor Você é a bela Tá bom Tô indo Canta comigo Canta comigo Canta comigo E diz Você não vale a gasolina do meu carro Oi, 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 oi Não sei quem vale, menino Se é você que chama Se é você que chama Ou sou eu que vou farrindo Antes de você pisar Sua roupa já vai dar Desce a mão Tinha Chama no piseiro Isso é o mar e fernandes Campina Grande Isso é o mar e fernandes Oi, balança, balança Balança, balança, balança Vou tomar mais uma dose Eu vou beber A TTC Essa é daqui Eu queria mandar um abraço especial Pro meu parceiro Xanio Amion Alô, Vaguinha, Elite CBS Bruno Cunha, Lima Meu prefeito estalado Arte e Produções Eu já deixei teu contato Bloqueado E o que? Hoje eu saio Alô, Júlia, Alô, Miguel 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 E pelo visto De madrugada Vai ter visto Joga a mão em cima e conta Eu vou beber Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Pode apostar Hoje tá na cama Não em ver Eu vou beber Meu prefeito Pra te esquecer Eu quero ver Pode apostar Joga a mão em cima As duas mãos em cima Joga Ei, ei, ei Prepara Você beber Mas depois vai Prepara Prepara Tu vai beber Mas depois vai Volta pro meu bolinho Embriagado Passa lá em casa Eu já deixei teu contato Porque lá no meu Hoje eu saio Eu te amado Da minha vida E eu, chanelminhão E eu Já deixei meu quarto Tem que respeitar A galera de Campeonha Grande Que pelo visto De madrugada Vai ter visita Gis, gis, gis Eu vou beber Sarave Pode apostar Hoje tá cama Não me ver Não me ver Não me ver Então vai lá Pra te esquecer Xane avião Bota a pressão de Tu vai beber Mas depois vai Volta pro meu bolinho Tu vai beber Mas depois vai Volta pro meu bolinho Embriagado Passa lá em casa Deixa eu me beber Gostou de barra Tu vai beber Mas depois vai Volta pro meu bolinho Não vai beber Mas depois vai Volta pro meu bolinho De embriagado Passa lá em casa Vem se arrepender Bota pra tocar no paredão Tem que respeitar O São João Capina Grande Você tá pensando que eu sou sua rapariga Essa daqui Vai pra toda mulherada que veio curtir o São João de Capina Grande Só quem tá feliz Joga a mão em cima Bate na palma na mão e diz Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Você acreditou no que você criou Sobre-me Agora eu tô aqui Com o meu cão Você foi capaz de me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa reação Agora diz que quer mudar E eu nem vou te bloquear pra você Pra você aprender Que isso aqui não é palhaçada Cê tá pensando Eu sou porra Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Procura o que? Procura outra Chama, chama, chama na pressa Diz o que? Isso é Mari Fernandes Ao vivo no São João de Capina Grande Diz, 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 diz Eu não menti Você acreditou no que você criou Sobre-me Agora eu tô aqui Eu não sei o amor Eu sofri Abandono Você foi capaz, eu quero ouvir Você foi capaz De me estender a mão Não quis tentar salvar a nossa reação E eu nem vou te bloquear Pra você aprender Só quem já foi gordo Joga a mão em cima Solta a voz e diz aí o que? Chama, 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 chama e diz Depois que me abandona Me deixar de lado Quer beijar a minha boca Você tá pensando que eu sou a rapariga Eu sou boa Depois que me abandona Procura outra Chama na pressa Chama e diz aí É pra lascar o coração Essa música aqui Eu gravei Eu vou ficar com o Chucai aqui, viu? Eu vou ficar aqui Tem alguém que já foi corna aí? Levanta a mão aí Tá cheio de corna aqui hoje Igual a mim Eu sou corna também Essa música que eu vou cantar Eu gravei com Gustavo Minhoto É mais um, é top um da Mari Bate na palma da mão Prepara pra soltar a voz e diz Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do sol Chega ainda tem rua Passa a noite toda em lua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se entende assim Só quem tá feliz Joga a mão Joga a mão e se medir Vamos Bota pra agitar Só quem tá feliz Tira o pé Tira o pé do chão e diz Mas eu gosto assim Ele não me ama A gente se pega Sem se apegar A gente usa grão Só pra se usar Eu quero ouvir Campeão Grande Sem amar Palavar, palavar Carlos Supernova E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se entende assim Quero ouvir a câmera desse lado Joga a mãozinha em cima Joga a mão e diz Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa grão Só pra se usar Eu quero ouvir Campeão Grande Diz Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa grão Só pra se usar Parte na palma da mão Mas eu gosto assim Só vocês Vai A gente usa grão A gente usa grão Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim A Mari não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa grão Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto Vai beber Só quem tá feliz Joga a mão em cima As duas mãos em cima Diz Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Vai Mari Fernandes Diz Diz Quem me ligou De madrugada Disse que Tá com saudade Você sabe Sabe Que eu não resisto Pra ficar contigo Meu ponto fraco Eu quero ouvir Só quem tá feliz Só quem tá curtindo O último dia do São João Diz o quê? Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Não tem dia Não tem hora E nem lugar É na cama É no chão É no sol Quando quiser me usar De chão 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 Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco Eu quero ouvir Meu ponto fraco Quero ouvir Quero ouvir Salta a voz Salta a voz Diz Vai beber Rapaz, eu acabei de ver Uma menina ali de rosa Subindo o ombro do cara E caindo Cuidado, mulher Pelo amor de Deus Vai beber O que quer dizer pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você O que eu faço, eu faço Olha pra cá, foca Olha pra cá, foca Não tem dia Não tem hora E nem lugar É na cama É no chão É no sofá Quando quiser me usar Eu quero ouvir O pinho grande Salta a voz E diz aí Vai beber Me pede pra Eu quero ouvir Vai beber Alô barraca Aquelas paradas loucas Carlos Supernova Meu parceiro Abertinho Alô pra toda a galera Da vibe De... Chá, chá, chá Isso é Mari Fernandes Ao vivo Tem alguém que quer putaria aí Então prepara Só quem tá feliz Só quem tá feliz Joga a mão em cima Prepara É pra sair do chão Do três Do três Um Dois Um Dois Três Sai do chão Vai Toma, 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 toma Tira o pé do chão Vai, 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 vai Tira o pé do chão Ti, 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 ti Chama no forró Eu conheci uma americana Lá na vaquejada Quem tá solteiro Joga a mão e diz o que Ela falava comigo Eu não entendia nada Chama, chama, chama e diz Na minha cabeça Ela só queria Ó, rosa Não deu outra Tomei uma Chama e joga a galera Pra dançar, viu Diz Ela dizia assim Só quem tá solteiro Tira o pé do chão Joga a mãozinha em cima Sai, 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 sai Do chão Vai, piti, punha, vai A rapariga agora é meu amor Chama, oi, chama, oi, chama Chama no forró Vai, oi, chama, chama Tá, canzinho, meu parceiro Alô, tá, deu, fixe, pede Eu conheci uma americana Lá na vaquejada Alô, tá, deu Ela falava comigo Alô, pira, meu parceiro Que tá assistindo em casa Aí Amanhã eu quero os conteúdos Na minha cabeça Ela só queria Voz Não deu outra Tomei uma Chama pra dançar Ela dizia Ela dizia Ela dizia assim Só quem tá solteiro Campina grande Joga a mão, joga a mão A rapariga A rapariga Agora é meu amor Chama, oi, chama, chama Na pressa Ô, pressão Campina grande Só quem tá gostando do show Dá um gritão aí Ai, que coisa linda Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Vocês gostaram do meu look Quem gostou do meu look Dá um gritão aí Tá vendo Tão dizendo aqui na minha produção Que foi inspiração na Xuxa Existe Tá parecido Ó aí, tá vendo Como vocês tão tirando As paquitas, tá parecendo Tá também, não Deixa de ser gaiato Esse vaguinho é gaiato Tá bonito ou não tá Me aceita, Elite CDs Sucesso do meu novo DVD Eu vivo em São Paulo O nome da música é Deixa eu viver Mari Fernandes E Luísa Sunza Me abraça Ao mesmo tempo Eu não me sinto abraçar Você me beija Ao mesmo tempo Eu não me sinto beijada Parece que você é um fantasma Nessa casa Te virou ou não te vê Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim Mesmo assim fazendo Quem sabe solta a voz e diz aí Ou se seu amor acabou Eu não me sinto que você é um fantasma Mais alto que a vida grande Se você é um fantasma Se você é um fantasma Se você é um fantasma Nem um fantasma Se você é um fantasma Deixa eu viver Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçar Você me beija Só quem tá sofrendo vai cantar comigo E fala das coisas assim Parece que você é o fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta de Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver 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 Rampinha grande Essa daqui é pra quem vê eu curti Zé Vaqueiro e Mari Fernandes E prepara o coração Dia 4 de agosto Tem Mari Fernandes no teu liga Em Júnior, Pessoa, Palariba Dia 4 de agosto Prepara, prepara, chanta a voz e diz Só de imaginar Que eu enchi todo o meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu tive de provar amores melhores que o seu Quero ouvir Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem Mas só quem tá sofrendo Quem tá curtindo o show Joga a mão, joga a mão e diz aí Que você é alguém que ninguém Uma boca que nem uma boca merece trocar Você nunca soube o que era E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E só de lembrar E só de lembrar Que eu tive de provar amores melhores que o seu Eu queria poder voltar no tempo e ter na vida Eu queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem Joga a mão em cima Galera desse lado As tuas mãos em cima As tuas mãos em cima E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca que nem uma boca merece trocar E você nunca soube o que era E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar Você é alguém que ninguém merece ter na vida Você nunca soube o que era Dia 26 de agosto Marqueijado em cara Em Cloritama Esse é Mário Fernandes Pra Oscar Paracel Prepara, prepara, vai Mário Fernandes Atenção galera de Campina Grande Essa música aqui Eu vou beber uma agosinha Porque também eu tô Muito agitada Essa música que eu vou cantar agora É uma música do meu novo DVD Esse DVD eu gravei ao vivo em São Paulo Com várias participações Maiara e Maraíza Wesley Safadão Luísa Sons Hugo e Guilherme Mais de 20 músicas novas pra vocês E o nome dessa música que eu vou cantar agora É Pra Sofrer Calado Tem alguém aí que conhece? O refrão é mais ou menos assim Quando me ver com outra pessoa Do meu lado É pra sofrer Calado É pra sofrer calado Tô gostando de ver Tô gostando, hein? Quando lembrar da gente fazendo Amor no seu quarto É pra sofrer calado Vou ensinar mais uma vez Mais uma vez, minha banda Só mais uma vez, ó Quando lembrar da gente fazendo Amor no seu quarto É pra sofrer calado Quero ouvir É pra sofrer calado Quando lembrar da gente fazendo Quando lembrar da gente fazendo Amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa e tu fez papel Puxa, Marcelinho Só quem tá feliz Bate na palma da mão Na palma da mão Ei, ei Vai, Campina Grande Vai, Campina Grande Vai, canta, digi Se quer terminar Se quer terminar, então Por quê? Não quero ficar com quem não quer ficar Depois Depois não me aprende Repém Se a saudade bater Não sou eu quem vai te consolar Amor Amor e carinho não se endora Se você tá querendo ir embora Alô, baguinha lhe cê deixa Diz, diz, diz Então vá, Campina Grande Vai cantar comigo assim Quando me ver com outra pessoa Do meu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Tá lindo, tá lindo, tá lindo Diz, quando lembrar da gente Fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado Alô, Guilherme Cadê minha prefeita, Marina? Cadê, cadê? Jesus, já, já Já me abraçou Amor e carinho não se endora Amor e carinho não se endora Amor e carinho não se endora Mari Fernandes e Tarcísio do Acordeon Pra lascar o coração, Campina Grande Canta comigo Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar Eu tentei Tentei fugir, esqueci o tempo Mas apanhei o tempo Mas apanhei o sentimento E resolvi te preocupar Pra dizer Se você tá fazendo Pra mudar O meu coração Tá morrendo Tá um vazio Deixa comigo, deixa comigo Diz, diz Eu queria não ligar Ignorar você Eu quero ouvir Eu quero ouvir Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio Mas eu grito volta Volta Eu quero ouvir Isso É volta Oi, quem tá falando é a saudade O meu coração Te incomoda A saudade Mas hoje não é pra aguentar Eu quero ouvir Esquecimento Deu certo? Deu bom? Obrigado, viu? Diz Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Diz, diz, diz Mas eu queria não ligar Ignorar você Te odeio Mas eu grito volta Isso me é volta Ignorar você Eu queria gritar Te odeio Mas eu grito volta Isso me é volta Mas eu... Deu bom? Obrigado, viu? Ignorar você Eu queria gritar Isso me é volta Isso me é volta Oh, 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 oh Maripena, né? Oh, 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 oh Atenção galera de Campina Grande Quem sabe canta bem alto comigo Mas eu queria não ligar Te odeio Te odeio Mas eu grito volta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Eu quero ouvir Isso me é volta Muito obrigado Campina Grande Repertório pra lascar o coração Dos vaqueiros que tão bebendo aí embaixo Em agosto Eu tô dia 26 Lá na vaquejada do Encara Toritama Avisa que eu tô chegando Bora, barraca Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O luto de dré já foi o terceiro Eu tô aqui chorando Tô pra lá de medo Procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo dela Não vai me aprender Tô na vaquejada Mas eu tô com a mentinela Oh, Maripena Diz pra sofrer Diz aí Eu chorei Eita, pô Quando tocou a nossa música Lembrei Saudade da minha morena Chorei Eu disse mamma que já Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena Alô, Jopi Oi, chama Oi, chama Oi, chama Chama, chama Meu favor Bruno Cunha Meu prefeito Estalado Arte e Produções Diz Eu disse Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O luto de dré já foi o terceiro Eu tô aqui chorando Tô pra lá de medo Tô procurando o ar Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô em Campina Grande Eu tô com essa galera Joga o copo em cima Só quem tá bebendo Só quem tá curtindo o show Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Saudade da minha morena Eu chorei Chama na moda Chama na moda Chama na moda Na maquera Bora, sabe, meu amor Ai, papai Mocetei Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Tira o pé do chão Tira Oi, oi Prepara, prepara Prepara, prepara Tira o pé do chão Diz 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 Ah, uma assentada Vou ficar nesse Lado, hein Eu te avisei Só quem tá solteiro Prepara, prepara Tira o pé do chão Diz Eu quero ver tu me esquecer Depois do chac que eu te dê Oi, oi Foi um tarde, lucubucu Tá maluco, quer replay Ai, papai Não tem Eu quero ver tu me esquecer Marcelo, barra, cara Ai, papai Foi um tarde, lucubucu Tá maluco, quer replay Ai, papai Eu não acertei Chama, chama, chama Chama na pressão Nete Pereira O homem do helicóptero Nete Pereira, o homem dele Vai casar, o vive em Campina Grande Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Olha, olha lá quem tá pedindo o refei Campina Grande, empurra a balança Uma hora dessa tá ligando, procurando Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A mão acertada dessa Eu te avisei que ia não brincar Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai Oi, papai do bubu bubu Eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei Que foi um tal de bubu bubu Tá maluco, quer reflete Ai papai, eu passei Campina Grande Que nome da prefeitura, municipal de Campina Grande Isso é verdade Elite, cedeza Elite, cedeza Porra nenhuma, tu tava na revoada Joga a mão em cima, as duas mãos em cima Só quem tá feliz, eu quero ouvir vocês Não fala que eu não preste Eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Eu não tô valendo nada Não fala que eu não preste Que a minha vida é putaria Eu não tô valendo nada Só que ontem Tira o pé do chão que eu quero ver Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Eu disse porra nenhuma, tu tava na revoada Cheguei cansada, você disse Porra nenhuma, eu fui na sua casa E cadê você? Você acha que eu sou louca? Joga a mãozinha em cima e diz Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, eu disse porra nenhuma Tu tava na revoada E chama na pressão dos paredal Ai, balança, empurra, empurra a mara Ela fala que eu não quero Eu gosto da cachorrada Minha boca é putaria Eu não tô valendo nada Ela fala que eu não quero Eu gosto da cachorrada A minha vida é putaria Eu não tô valendo nada Só que ontem Joga a mãozinha, joga a mãozinha Joga e diz Porra nenhuma, tu tava na revoada Campina Grande Porra nenhuma, eu tava na revoada Cheguei cansada, você me suqueria Me envolver Eu fui na sua casa E cadê você? Você acha que eu sou louca? Tira o pé do chão e diz Porra nenhuma, tu tava na revoada Eita, porra, vai, baby Dia 4 de agosto Tem hora infernante Tudo eu liga aí Com o pessoal Vai, balança, balança, balança Vai Uh, teu perfeito estourado Tem que respeitar o seu jogo Diga, filha, graça Tem mais uma música nova que eu quero fazer aqui hoje, Marcelinho Essa música eu gravei com as minhas amigas Maiara e Maraíza O nome da música é Frouxo Quem sabe canta aí Atenção, galera que tá assistindo em casa Como é que anda? Essa daqui já tá disponível no YouTube Gravada em São Paulo, ao vivo Amiga, abre essa cerveja que a história é longa Amentei a lista com mais um moleque pra contar O vinho O vinho era muito chique Restaurante top Mas quando a gente foi pra cama Amiga, entrei em choque Falou Falou que ia fazer-se aquilo Prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi Da metade do prometido Joga a mão, joga a mão, joga a mão e diz Adivinha aí, quem errou de novo? Peguei outro pai que fala muito, mas é proxo Cinco minutinhos, já virou o olho Adivinha aí, quem errou de novo? Peguei outro pai que fala muito, mas é proxo Cinco minutinhos, já virou o olho Achou, achou que era tirar a roupa E pá, pá, nem esperou eu ir esquentar Errou feio na preliminar Amigo, onde é que esses homens tá? Tá cada dia mais difícil de encontrar Manhã, em Maraísa Chama, chama, chama A mulherada que já pegou um pai proxo vai cantar Amiga, abre essa cerveja que eles vão encontrar Que já pegou aquele pai que prometeu, prometeu Alguém tem a lista com mais um moleque pra contar Tá cheio aí, tá cheio O vinho era muito incrível, restaurante top Mas quando a gente foi? Mas quando a gente foi pra cama, amiga Enchei, entrei em choque Falou Falou que ia fazer isso naquilo Repara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem metade da metade do promedio Quem sabe quanto eu quero é viva Adivinha aí Peguei outro pai que fala muito, mas é proxo Cinco minutinhos já virou o olho Adivinha aí Quem errou de novo Peguei outro pai que fala muito, mas é proxo Cinco minutinhos já virou o olho Adivinha aí Quem errou de novo Quem errou de novo Cinco minutinhos já virou o olho Achou Achou que era de jantar a roupa Nem esperou, eu não quis que tá Derrou feio na prelim Derrou feio A vida onde é que esses homens tá Tá cada dia Tá cada dia mais difícil De encontrar Maior em Maraísa A cada dia mais difícil Corocho! Pega esse celular pra mim aqui Campina Grande, quem tá gostando do show? Dá um gritão aí Eu posso ir embora? Cês querem cantar comigo ou eu posso ir embora? Eu tô afim de ficar, mas eu posso ir embora? Eu quero ficar, eu quero cantar com vocês Sem hora pra acabar hoje, eu posso? Essa música que eu vou cantar Eu vou só tirar essa foto aqui Pera aí Essa música que eu vou cantar agora Obrigada, viu? Essa música que eu vou cantar agora É uma música muito especial Eu quero ver a galera de Campina Grande Cantando bem alto comigo Teu amigo Cuidou por você Mari Fernandes Mari Fernandes Quem sabe canta comigo, Campina Grande Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Por quê? Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete, assina Você me pede Você me pede pra voltar Campina Grande Agora vai cantar Enquanto Joga a mão pro lado Pro outro e diz Amor, eu não te quero mais Enquanto Enquanto tu errou Eu quero ouvir vocês cantando O atai Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Eu quero ouvir Cantar na frente Só da voz de Cristo Ele cuidou 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 Ele cuidou Ele cuidou Muito menor que você Campina Grande E agora? E agora? E agora que eu superei Se repete, assina Você me pede Você me pede pra voltar A galera desse lado Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vem alto, vem alto Diz Vai Amor, eu não te quero Enquanto Enquanto tu errou Comigo Amor, eu não te quero mais É tarde pra se arrepender Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Forte na palma Da mão e diz o que? Cuidou 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 Ele cuidou Muito menor Ele cuidou 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 Ele cuidou 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 Ele cuidou 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 Muito melhor Que você Isso é o maior e verdadeiro Eu vou dizer Esse último dia de santo Vamos em Capina Grande Tá massa Eu já vi gente Subindo em cima da mesa Eu já vi gente Subindo em cima Do pescoço do amigo Eu já vi gente Levando chifre daqui de baixo Que tava com namorada aí Tô brincando Essa daqui é mais uma da Mari Pra você que prometeu Que nunca mais Ia ficar com aquela pessoa Mas depois você Foi lá e recaiu Juro que eu não voto Nunca mais Olha o que? Olha o que? O nome da música é não Vitalício É a Mari, o Matheus e o Cauã Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Tem o poder de quê? De tirar minha mão Mas dessa vez prometo Que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não Esse meu não Joga a mãozinha em cima Solta a voz pra fila grande Eu quero ouvir Eu juro Olha o que? Olha o que? Olha eu tirando a roupa Nunca mais Eu juro que eu Não corro mais Atrás Olha eu corri Chama na pressão Chama, chama, chama Chama e diz aí Mari Fernandes Pra você que prometeu Que não voltava mais com ele Mas se olhar e contou Eu vou desligar a mãozinha Eu vou desligar a mãozinha Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Cê tem o poder de quê? De tirar minha mãozinha Mas dessa vez Que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não Esse meu não Agora é vitalício Mas é sempre isso Eu juro Que eu não volto Diz, diz, diz Segura, vai Olha, retinado Eu quero ouvir Eu juro que eu Não vou Segura, segura, segura Olha eu corri Da casa do nunca mais Olha eu me acabando Eu juro que eu Não vou Nunca mais Olha eu Beijando na boca Do nunca mais Olha eu Eu juro que eu Não vou Mais Atrás Do meu prefeito Olha eu Correndo pra casa Do nunca mais Olha eu me acabando Na cama Do nunca mais Chama, chama, chama E diz aí Vai ser De nada E diz aí Amém. Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir esse óbvio dela Não sei, mas sempre que eu vejo seus histórias Eu fiz colherá Eu tô querendo outra posição Solta a voz, capila grande, diz aí o quê? E agora... Pra você me amar Eu quero ouvir só vocês E agora... Espera ela... Pra você me amar Na rua em casa Em qualquer lugar Eu avisei É pra lascar o coração Se parei É pra lascar o coração Só sua boca Faz o quê? A gente faz amor E eu vencer Mas eu quero Mas eu quero de novo Meu desejo É voltar Fecha Fecha os olhos Eu tira Eu tira a roupa A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo É voltar De novo Eu quero de novo Eu quero de novo Eu quero de novo Se eu pico até 3 e 15 Eu quero de novo Se ele deixar até 3 e meio O repertório aqui É sem fim Se for pro repertório Eu não fui Nós faz amor Sem fim Campina Grande agora Marcelinho Puxa, Marcelinho Calma, deixa eu respirar Calma, Benito Calma, eu tô Diz, diz Nós somos dois loucos Quanta gente nessa cama de bom O que cê sente Quando cê mete Na minha cara de Vai Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta na conquista Joga a mão e diz Vem, vem Você vem aqui Me acostuma errado Hum, num zero Música Agora com o suízo eu juro Cê vem aqui, me acostuma errado Enderson Duarte tá aí, ou já foi, moro também Enderson, já foi A fala não pouco pra esse eu Pra esse eu gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Diz, jovem, diz, jovem, diz, vai Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente? Quero semente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Eu quero ouvir Campina Grande Joga a mão em cima Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Com um sorriso Cê vem... Calma, rebola pra mim, rebola Peguei, peguei, peguei Eu preciso de uma primeira volta É assim que a catora leva na cara do pau, né? Esse é o gostoso Oi, amor Oi, Vandame Que saudade Isso é Mário Fernandes Diz, diz, antes de você Talvez você tivesse todos contigo Eu fiz tanta coisa no passar Uma mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Campina Grande Solta a voz e diz aí Se eu tivesse que ter Uma seria você Se eu tivesse que ter outra Outro lado e na sua Te ama, te ama O olho igual ao meu A boca azul Eu não te trocaria Nada mais a mim Eu não te trocaria O quê? Esse é Mário Fernandes Antes de você Talvez você tivesse todos contigo Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Eu fiz tanta coisa no passar Mas não tinha no meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Só quem tá bebendo Marcelinho, você consegue parar a banda Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter uma seria você Duas Um olho igual ao teu A boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Você é Mário Fernandes Você que tá na frente é melhor você baixar É você É você aí, pra não pegar em dúvida Marcelinho Marcelinho, não Me diz a hora aí de novo É? Então, Marcelinho Vamos fazer aquilo mesmo Vamos chamar a galera pra beber com a gente? Por que não? Não pode, não? Fica difícil, né? Então nós vamos ter que beber nós Então é o seguinte Nós vamos ter que beber nós na banda Já que não pode, infelizmente Já que é uma lei Monta o barzinho aqui Não, faça o seguinte Eu vou resolver o problema agora Monta o barzinho aqui embaixo Que eu vou pra cá, pra baixo Aqui, ó Monta o bar aqui, ó Aí, ó Aqui o pessoal pode, não pode? Foi resolvido Tá resolvido Eu vou descer Tira a minha bota Tira a minha Tira a minha bota Que eu vou descer lá pra baixo Vou Tira aqui, por favor Você tira Cadê a minha chinela, Vitinho? Eu vou descer Marcelinho Bora escolher a galera daqui de cima E nós vamos descer Vai descer eu e as duas back Tu vai descer Tira o salto Pode tirar Eu tô descalço, Thiago Calma aí Que aventura Ai, que delícia Eu vou escolher uma galera pra beber comigo Nessa mesa aqui, eu posso? Só quem vai beber comigo Dá um gritão aí Vamos escolher Vamos escolher Cadê as back? Cadê as back? Tirou o salto? Tira o salto Vai de salto mesmo Vai descer tudo isso aqui de salto Tu é guerreira, viu? Eu vou escolher A galera pra beber comigo aqui Levanta a mãozinha só Que ele vai beber comigo nesse bar aqui agora Eu vou escolher aquela moça ali, ó Essa moça aí Essa aí mesmo Vem Que faz a tempo que ela pede pra tomar uma dose comigo Vou dar cena Vou dar cena, né? Posso descer? Minha nossa senhora Cacá Primeiro tem que ser na de cima A minha perna é pequena Ela não chega aí Mas não é boa Nada de cima, viu? Segura aqui Eu já estou Eu vou pisar aqui mesmo Cadê a galera? Eu escolhi a fã já Quem escolheu? Não, só posso fã Só posso fã Você está trabalhando Vai perder teu emprego Cadê o Lito? Enquanto o som vai chegando Eu quero o Lito Eu quero o balde de gelo Cadê o raparigueiro do Siqueira? Vitinho Minha chinela, macho Eu estou com os pés aqui na lama Por favor Marcelinho Está preparado aí, Marcelinho? Eu vou puxar uma música aqui Galera de Campina Grande Quem não está me vendo É o seguinte Agora chegou a hora De vocês me escutarem Beberem comigo Depois eu subo no palco Cadê as outras fãs? Eu quero as cadeiras Cadê as outras fãs? Essa aqui é a outra? Vem, minha filha Vai beber cachaça? Se eu puxar essa música aqui Será que a galera Canta, Marcelinho? Eu tenho sorte De te conhecer De amar você Você É puro como Ah, que eu preciso O que foi que houve com o palco? Marcelinho, Tiago A minha vida O meu amor Eu tenho sorte Cadê o gelo? Chivas é pesado Ah, Jumeu Tenho sorte Tenho sorte De te conhecer Bota um gelinho pra você aí Pra eu não botar a minha mão No seu gelo Sorte de dormir Ao lado seu Pra eu não botar lascar de beber Sorte de beijar A sua boca Sorte de tirar A sua roupa Sorte Ao lado seu Vamos tomar as três Uma dose pura Marcelinho Puxa, Marcelinho Vai, 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 vai Pra quem gosta de forró E de cachaça Isso é Mari Fernandes Bebendo com a galera De cantina grande Ó o palco Eu tenho sorte De te conhecer Sorte De amar você Você É puro como Ah, que eu preciso Canta comigo A minha vida O meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é presente Que Deus me deu Quem sabe solta a voz Para a banda Marcelinho Eu quero ouvir Capina Grande Você é presente Eu tenho sorte de comer Marcelinho Parou Pedir pra parar Parou Dá um dó maior Pra mim aí Minha banda Ontem te encontrei Dava o que capina grande Eu vou subir nessa cadeira aqui Que eu quero ver o povo Segura aí Dá pra segurar Se essa cadeira Quebra comigo No meio da transição Feliz Diz aí Quem tá de bem Quem tá de bem com a vida Capina Grande Sei lá Mas alguma coisa não Me convenceu Só quem tá bebendo Vai pegar o copo Arrocha Minha banda Arrocha Vai Ainda faz De contar Que não tá nem Aí pra mim Eu sei que você Ainda tá afim Me diz Me diz Capina Grande Solta a voz Que eu quero ouvir Você pode Mais alto Mais alto Mais alto Diz Dá pra ver No seu olhar Eu tô fazendo Arrocha Arrocha E diz É loucura Não ouvir O coração Eu não quero Eu não quero te ver Na solidão Mas eu tô fazendo Muita falta Pra você Eu tô fazendo Eu tô fazendo Falta Eu tô fazendo Falta Eu tô fazendo O que? Eu tô fazendo Falta Eu tô fazendo Falta Pra você Diz Eu tô fazendo Falta Eu tô fazendo Falta Eu tô fazendo Falta Segurando a nota Ela ligou terminando tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela Me impediu pra esquecer É melhor você tirar essa tua Gucci Eu já vi uma amiga minha com uma bicha nessa branca e ela mancha Se eu manchar essa bicha de cachaça Meu acessor me mata E pra machucar, é melhor, ra por mim Ela mancha, viu? Disse que ela disse em poucas palavras O seu nome vai Na página, vem mulher, vem Tu sabe cantar? Tu canta Ah, eu ouvi tu dizendo que cantava Tô ficando bem, botei meu jeito não Como é que eu posso ser? Campina Grande, salta a voz e diz Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar Seu amor, seu amor Um amor que morreu dentro dela Você sabe cantar Você sabe cantar todas as minhas? Todas, todas? Todas Segura pra mim, Marcelinho Dá nota da música Você sabe cantar todas as músicas Vai rolar um desafio aqui agora Teve uma fã que ela pediu aqui Tá aqui ela Ela pediu pra eu cantar uma música minha Ela disse que se eu cantar Ela canta qualquer uma Ela disse que conhece todas as músicas Conhece todas? Conhece todas? Se você souber cantar essa daqui Eu vou te dar um prêmio Se você não souber Você vai ter que virar 10 segundos De estivas na boca Whisky Pra terminar de ficar embriagado Escuta só Dá nota pra mim, Marcelinho Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Ultimamente Ultimamente Só tá vacinando Bem que eu podia agora Tá na rua Beijando Beijando bocas E ficando lua Mas o problema É que eu penso na gente Enquanto você Se você souber cantar Você ganha Se não souber já era Tem ajuda Tem ajuda não, vai Vai ter que virar o lito Vai ter que virar o lito Vai ter que virar o lito Diz, diz, diz Cuidado Vai Cuidado Vai amor Que eu te esqueço Ela lembrou Ela lembrou, ela lembrou Deu certo Mas mesmo assim Vira aqui cinco segundos Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá Cê quer Cê quer Só se você quiser Cê quer Tudo bom Cê quer Bem que eu podia agora Tá na rua Meu filho eu não abrigo ninguém Mas se pedir O jeito tá dando Eu não tô influenciando nada Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado Cuidado Vai amor Que eu te esqueço Eu sei Que eu tenho vários defeitos Vai balança Cuidado Vai amor Cuidado Pedi pra parar Parou Quero agradecer a presença de vocês Não, agora eu vou ter que subir Eu vou subir agora Porque a galera que tá lá no fundão Tá querendo me ver também Não tá Eu posso ficar aqui ou no palco Tá vendo A galera quer A galera quer ver Vamos Eu vou tirar Era bom Vou subir por aqui É só dar pezinho Eu me enganando Se der pezinho Eu Entendeu Eu sou desenrolada Eu vou cantar Lá em cima Bora Me dê pezinho Aqui, aqui, calma Deixa eu passar pra cá Aí tu me dá um pezinho Eu vou, entendeu Sabe o que é pezinho, né Pega o meu microfone aqui Quarto eu tiro meu joelho do canto agora Galera Posso continuar o show Vocês querem ir embora Marcelinho, sinceramente Eu tô achando a galera fraca já A bateria da galera já descarregou A galera não aguenta mais É verdade ou é mentira? Eu vou fazer só uma vez essa pergunta Quem aguenta ficar comigo mais um pouquinho levanta a mão e dá um gritão Não pode ir embora ninguém A partir de agora não pode ir embora Só pode ir embora quando a banda descer do palco Vocês vão ficar? Marcelinho Então puxa aquele solinho Puxa Joga a mão em cima As duas mãos em cima Só quem tá feliz Joga, joga a mão em cima Vai Joga a mão em cima As duas mãos em cima Tira o pé do chão Vai, 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 vai Chama, 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 chama Chama na pressão Chama, 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 chama Eu adoro quando ela mete o louco Prepara, prepare, diz Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro, eu quero ouvir vocês Diz, diz Respeita, respeita, respeita Vai, 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 vai Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Joga a mãozinha pra cima Joga, joga, joga a mão Só quem tá solteiro As duas mãos em cima Só quem tá feliz Eu quero ouvir Vou mandar um refrão Não precisa Vou mandar um refrão Não precisa Troardão de uísque Um modo pitipo branco Puxa o cabelo dela Vai pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Pitipo enraivado Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Bate, bate na palma da mão Bate na palma da mão Só quem tá feliz Só quem tá feliz Diz aí Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar Tira o pé do chão Vai, vai, vai Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Joga, joga, joga a mão em cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Senta na madeira amor, senta na madeira filha Senta na madeira amor, senta na madeira filha Senta, pois senta, pois senta Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Agora é o seguinte, só quem tá feliz, só quem não vai embora Joga a mãozinha em cima, bate na palma da mão Só quem tá feliz, só quem não vai embora Bate na palma da mão e diz aí, eu quero ouvir Bala com o Baco 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 Segura, minha mãe, segura, segura Segura, 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 segura Continua, continua, continua Isso, continua, continua, continua Eu achei fraco, eu achei fraco, hein Só quem quer ficar com a Mari Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Galera desse lado, joga a mão em cima Galera desse lado, joga a mão em cima E tira o pé do chão Bala com o Baco Vai, vai, vai Eita porra, atira, atira o pé do chão Marcelinho falou, ó, Marcelinho é o meu tecladista Ele falou que esse lado tá fraco demais Meu tecladista mandou dizer que esse lado tá fraco Esse lado ali foi melhor do que esse Agora a gente vai fazer a competição Vamos ver qual lado é mais animado Joga a mãozinha pra cima Bate na palma, na mão É pra tirar o pé do chão O lado que for mais animado vai ganhar Eu quero ouvir, eu quero ouvir Bala com o Baco Marcelinho, você quer escolher o lado Qual foi o lado mais animado Qual foi o lado, Marcelinho? Diz Esse lado, esse lado Joga a mãozinha em cima Bate na palma, na mão Bate na palma, na mão E diz Vai, Mari Fernandes Diz E o quê? Vai, Mari Fernandes Vai, Mari Fernandes Pedi, pedi, pedi pra Parabá Eu queria ir embora Que hora é, Marcelinho? Mas eu só queria ir 5 horas da manhã Posso fazer mais um pouquinho? Eu vou embora ou eu fico? Eu achei fraco Tá fraco, tá fraco Tá começando a ficar fraco Eu fico ou eu vou embora? Fica Tem alguém que gosta de San João aí? Então puxa, Marcelinho Só quem tá feliz Bate na palma da mão Ei, 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 ei Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Diz, tiz San João na nossa é fogueira San João no céu é balão Dança com a trilha na poeira Eu quero ouvir Campina grande Diz, tiz Toda alegria Toda energia Toda poesia Joga a mão em cima e diz Eu vou pedir, o quê? Capina Grande, eu quero ouvir Pra subir, vai, vai Olha a cobra Toda alegria, toda energia Toda poesia do meu coração Eu quero ouvir toda alegria Toda alegria, toda poesia do meu coração É o meu ser de mal, é o meu ser de mal Toda alegria, toda energia Toda poesia do meu coração Toda alegria, toda energia Toda alegria do meu coração É o meu ser de mal Toda alegria, toda energia Joga a mão em cima, só quem tá feliz Grita ei, 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 ei Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Isso é São João, isso é São João Explode coração, nessa noite de fogueira E de São João Feita para enfeitar Nossa união, para sempre eu e você Eu disse nesse, São João Quero queimar na fogueira Da paixão, de amor sem de ar Meu coração até ele Tira o pé do chão Vai, vai, vai Eu quero um zamponeiro Lá dos capundó Vem de pé de serra Sentir o teu cheiro Cheiro sedutor Prova no teu beijo Joga a mãozinha em cima Só quem tá feliz Na forma, tá mal Vai, foi, Santa Tói Foi, Santa Tói Quem falou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Joga a mãozinha e grita Eu e esse ano vou embora pro sertão Pra doença pelo Sanjão Bahia, por mais de mil Ver os galóis Atirar de aradeiro Atirar de aradeiro Atirar por sem canção Eu e esse ano vou embora pro sertão Pra doença pelo Sanjão Bahia, por mais de mil Ver os galóis Atirar de aradeiro Atirar de aradeiro A menina da brincade é né Sempre na pena Quem foi que me deu o chucar aí? Eu gostei demais, tu é doido Tem puxado pra conseguir A menina da brincade é né Vamos rolar café Sempre na pena As menininhas pra sempre com alegria Bate na palma na mão Bate, 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 bate Na palma na mão Bate, 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 bate Campina, campina Grande Vai Joga a mãozinha em cima Bate na palma na mão Bate na palma na mão Todo mundo, todo mundo Joga a mão Bate na palma na mão Bate na palma na mão e diz Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho Forra da manifestante Que toca no paredão Quando o vulcão subiu Ela espera o ano inteiro Forra da manifestante Tá aqui, ó Quando o vulcão subiu Eu quero ouvir o quê? Cadê ne? Carolina Original Carolina Ô Carolina Vai No chão Carolina Nos chão, nos chão nos chão Vai Vai Carolina Vai No chão Carolina Ô Carolina fight Carolina Tome forró, vai jovem Essa porra vai caralho Ela espera um ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão Forró da Mari Fernandes, que tocaram paredão Quando o vulcan subiu, quero vir, quero vir, quero vir, vai Ela espera um ano inteiro Quando o vulcan subiu, quero vir, quero vir, vai Ela espera um ano inteiro Quando o vulcan subiu Forró da Mari Fernandes, que tocaram paredão Já uma mãozinha, só quem tá solteiro diz Oi Carolina, vai no chão Oi Carolina, vai Carolina, vai Carolina, vai no chão Carolina, vai, 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 vai Vai no chão Oi Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina Atenção galera de Capina Grande Eu queria tirar meu chapéu pra vocês aqui Vocês são foda demais Muito obrigada pelo carinho Mas vai dando a minha hora de acabar Tá dando três horas da manhã Tá dando a hora de acabar Eu queria ficar mais um pouco, afinal de contas Eu tenho um carinho enorme pro Capina Grande Se eu pudesse eu ficava aqui o resto da vida Se eu pudesse eu ficava aqui o resto da vida Muito obrigada pelo carinho de vocês Obrigado a todo mundo que veio curtir meu show hoje O último dia de São João do Parque do Povo São João de Capina Grande Muito obrigada Muito obrigada de verdade Um beijo no coração bem grande pra vocês Obrigado todo mundo que ficou até o final A galera que ficou até o final é a rochada viu Só quem gostou levanta a mão aí Levanta a mão aí Bate na palma da mão aí Bate na palma da mão aí Bate na palma e diz Eu não vou embora Eu não vou embora Eu quero ouvir É pra tirar o pé do chão É pra tirar, tirar, tirar Tira o pé do chão e diz Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu não vou embora Joga a mãozinha em cima Só quem tá feliz Joga a mão em cima Quem gostou do show Vai beber Muito obrigada Capina Grande Obrigado a galera que veio pro Parque do Povo Um beijo Isso foi Mário Fernandes Quero agradecer Aproveitar aqui essa transmissão ao vivo A todas as cidades que me receberam nesse São João Hoje eu encerro meu São João aqui Agradecer a minha mãe, agradecer a minha equipe Muito obrigada Um beijo no coração Joga a mãozinha aí em cima As duas mãozinhas em cima As duas mãos em cima e diz Eu sou praieiro Quero mais o quê? Quero mais o quê? Tira o pé do chão Só quem tá feliz Bota 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 pra descer Vai vai Foi só brigar uma pirra grande Isso foi Mário Fernandes Pra lascar o coração Um beijo Quem gostou do show Joga as duas mãos em cima e diz Vai Mário Fernandes Vai Mário Fernandes Vai Mário Fernandes Vai Mário Fernandes